Bom dia, bom dia. Estamos aqui agora diretamente da Feirinha do Largo. Vamos ver, todo mundo falou dessa barraca, como que ela ia se comportar na chuva. Eu estou aqui na chuva e vamos ver. Olha aqui, já molhou toda a barraca, olha aqui, molhou toda a mesa. Perfeito, perfeito. Maravilhosa. Molha tudo. Ó, escorrendo água, ó. Mercadoria, ó. Fora que eu consegui acudir antes, ó. Mercadoria, ó. Tudo molhado. Tudo molhado. Mostrando aqui para o Largo da Ordem, para o grupo, olha aqui a situação da feirante, ó. Prestem bem atenção, ó. Olha o plástico, olha aqui. Olha a situação. Aí a gente fala, 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 né. Tem que esperar, tem que esperar. Mas olha aqui, ó. Toda a mercadoria dela molhou. Do amigo aqui de madeira também, olha aqui, ó. Tudo molhado. Todas as roupas molhadas. Encharcadas. Encharcadas, ó. Toda molhada. É muito aberta, olha. Não há tempo de fazer. Ó. Ó. Lateral, olha aqui, ó. Tudo aberto. Tudo aberto. Pega a chuva. Então, tem que ter um plástico na lateral, mais comprido, para cobrir esse buraco ali, antes do cano. E tem que ser assim, bem comprido nas laterais, para cobrir essa brecha aqui, ó, na lateral. Toda a mercadoria vai molhar com essa brecha aqui.